Nesse vídeo eu descobri como esconder o nick de um jogador sem poção de visibilidade Agora, Nerb, não conseguem mais ver o nosso nick lá de cima, nem sem o shift Pode ficar tranquilo Impossível, Tônico, duvido Você vai ver E agora sim a minha base escondida tá 100% secreta Essa base eu não fazia a menor ideia de que existia Logo no spawn Pois é, né, no spawn ninguém vinha pra cá, então eu pensei em fazer aqui mesmo Eu acho que isso é o que torna a tua base mais escondida de tudo É tipo assim, ninguém imagina que você vai fazer um negócio escondido logo aonde todo mundo passa É verdade Ah, mas acontece que todo mundo saiu do spawn, ficou só eu, então eu resolvi fazer aqui mesmo Genial, genial E eu quero dar o fora daqui porque esse lugar é amaldiçoado, Muka Mas você pode preparar uma fornada pra mim de poção de visibilidade? Ah, claro, consigo sim, ó Eu acho que a gente precisa de cenoura dourada e olho de aranha fermentado É, e talvez uma redstonezinha pra durar mais tempo, porque eu quero ter bastante tempo pra espionar os outros aqui no servidor, viu? Não vai espionar eu não, hein? Não, tu já descobri tudo, nem tem por que mais espionar o Muka Tá, tudo... Eu acho que não foi tudo porque o banheiro da minha casa tá fechado, aliás, não tem banheiro em casa Não, calma aí, então você tá me instigando a continuar te espionando? É isso, Muka? Você quer isso mesmo? Não, 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 ninguém esconderia uma base secreta no banheiro, né? Imagina, um espião dos esgotos? Talvez Será que já tá pronta as poções? Aqui eu acho que a tua máquina deu ruim, viu, Muka? Mas eu não mexi nela, eu não botei na tomada 220, dizendo que era 110 Eu acho que eu coloquei os itens na ordem errada, na verdade, mas olha só Eu já tenho aqui um estoquezinho bem legal, cheio de poçãozinha Ô, vou pegar, tá? Eu usei bastante poção de visibilidade pra me secar o oceano na obsidia e acabou que eu não fiz isso até hoje É, eu imagino... Muka, eu te deixei sem poção, você vai ter que renovar teu estoque, tá? Mas, ó, tô dando fora daqui Vai lá, vai lá, falhou Tchau, Muka, maluco, velho Você sabe o caminho de volta, né? Eu acho que eu sei, pera, saída secreta, é só apertar no botão? Tomara que seja Falou, 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 vou dar o fora daqui Espirro A114... Ah, não, 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 vou dar o fora, vou dar o fora Olha o nome do cachorro do Muka, velho Vamos voltar pra casa que eu quero fazer hoje uma coisa muito importante Que vai nos proteger contra exatamente isso daqui O problema de ter uma base escondida é que dá pra enxergar o nosso nick através da parede O nome do jogador, ele aparece através dos blocos E isso faz com que qualquer curioso possa vir aqui correndo e cavar pra baixo e acabar descobrindo tudo E o Muka deve estar estranhando que eu tô correndo em cima dele Eu também tô estranhando que ele tá correndo embaixo de mim E esse problema do nick do jogador, ele é muito sério Porque dá pra ver de muito longe Aqui embaixo da NASA, ali, ó, por exemplo Dá pra ver o nick do Onerbe Isso que eu tô com mais de 50 blocos de distância Eu quase consigo identificar exatamente o que ele tá fazendo Ele deve tá... Será que eu tento adivinhar? Ele tá se movendo bastante Ele pode tá fazendo uma maratona ali embaixo Aqui no esconderijo da CIA, a gente sempre tenta ser o mais discreto possível Se algum dos participantes diz que vai nos visitar, a gente toma poção de visibilidade Ou qualquer coisa do tipo Mas não dá pra viver assim pra sempre A gente vai ter que tomar alguma atitude E eu acho que isso vai ser a última coisa que falta pra tornar essa base a mais secreta possível Onerbe Oi, Tanigon Ué, tá dando uma respirada aí Eu vi que você tava correndo por um lado e pro outro Dava pra ver seu nick lá de cima Mano, eu tava correndo aqui porque eu comecei a fazer um novo túnel, Tanigon Olha cá Mano, vem cá, véi, na moral Ô, essa base escondida tá ficando muito grande, véi Ah E é pra isso Tô vendo, tô vendo Aqui vai ser, tipo, a tua sala de projetos? Exatamente E aqui vai ser especificamente a sala do computador, véi Ô, louco, da hora Ô, Nerby, eu tô muito preocupado com, tipo, a segurança da CIA pra ninguém mais descobrir E eu quero arranjar algum jeito de a gente ficar invisível sem poção de visibilidade Sem poção? Como assim, véi? Como que funciona isso de ficar sem poção e ficar invisível? Já que você tá trabalhando com tecnologia, a gente vai ficar, tipo, holograma É, basicamente isso, mano E, Tanigon, nossa, na moral, véi Você sabia que esse lugar aqui vai se chamar setor anônimo? Setor anônimo Pro lado, ó, a seção Z Pro outro, ó, o setor anônimo O setor anônimo Mano, é sério, esse negócio tá uma maluquice, cara Ô, Nerby, é, você consegue, por um instantinho, é, parar tudo que você tá fazendo e ser o meu assistente? O seu assistente? Ah, cara, mas eu tava tão animado, já tava quebrando o bloco aqui Mas me diz, como assim ser seu assistente? Então, ó, Nerby, é que eu preciso testar alguns itens do Minecraft que conseguem esconder o nosso nick Que item? Eu só conheço a poção de visibilidade que faz isso, mano É, a poção deixa a gente invisível e some o nosso nick também Mas a gente pode deixar o nosso nick oculto usando alguns blocos do Minecraft Dava pra fazer isso com mapas, mas não sei se ainda dá Inclusive, falando em mapas, ô, Nerby, você sabia que eu fiz um mapa das bases secretas aqui do servidor? É sério? Você fez da minha base também? Eu fiz, eu sabia, eu sabia que eu ia te deixar interessado Depois você pode fazer uma cópia e salvar no teu computador ali Ué, é verdade, salvar uma cópia lá na área de trabalho, né, velho? Você vai tirar xerox, velho Calma, deixa eu pegar uns blocos aqui E eu quero montar esse mapinha pra te mostrar, velho Calma, monta aí, eu quero ver, mano, eu tô curioso Calma aí, você tá escutando esse barulho? Ah, tá, é só o chip que tá passando ali, que susto É o chip, ô, tá movimentada a CIA Meu Deus, cara Depois a gente pode até trollar o chip ficando com o nome invisível Daí ele não vai saber que a gente tá aqui na CIA Verdade, ia ser muito da hora, cara Ele ia ficar assustado, eu acho Ó, quer ver? Entra embaixo dessa mesa aí Que eu vou tentar colocar os mapas pra ver se aparece o teu nick Eu tô cavando aqui, Tônico Nossa, o teu nick, ele fica invisível se eu segurar o mapa na minha cara Aí eu não consigo ver o teu nomezinho Mas eu acho que se eu colocar ele na moldura É, ele não esconde Não esconde, velho? E você disse que antigamente escondia, né, velho? Eu não tenho certeza, mas eu acho que escondia Senão eu confundi com essa função aqui do próprio mapa Quer ver? Segura esse mapa aí Na verdade, desafio pra Tionerb Monta esse mapa aí, boa sorte E aproveita e olha que não dá pra ver o meu nick se eu entrar aqui embaixo da mesa Mano, você sabe que eu sou maluco, né, velho? Eu tenho ansiedade, eu não vou conseguir montar isso aqui Eu vou ficar doido, velho É muito confuso esses mapas, velho Você tá vendo que eu tô aqui embaixo? Ah, eu consigo Mas se eu olho através do mapa Fica um pouquinho mais difícil Que parece que tá camuflado, sabe? Não, ô Neb, é porque eu tô segurando o shift Ah, mas mesmo assim ainda camuflo um pouquinho, velho Agora sim, velho, pro meu nome tá aparecendo É, tá aparecendo tranquilo É, infelizmente isso daqui não esconde O que é? Você montou tudo Ah, mano, eu não consegui, Tônico Eu fiquei aqui só apertando aleatoriamente, velho Pera aí, ô Neb, deixa eu te ajudar Aê, pronto, ô Neb Ah, mano, eu consegui montar tudo certinho Você viu, né? É, tu que montou, sim Tu que montou Fui eu que fiquei girando aqui os mapinhas Que você tinha rodopiado Mano, eu tinha deixado tudo bagunçado, velho Ó, então, ô Neb Eu saí numa jornada aí Pra descobrir as outras bases escondidas aqui do servidor E todas elas estão aqui, ó Tua abate-caverna lá no Egito Tua abate-caverna aqui no cantinho Aham E aqui, ó Tem um lugar incerto e não sabido Que eu acabei de sair de lá Eita, calma Ali parece o centro, né? É, aqui é perto do spawn Por isso que tem todas essas construções E esse mapa ficou muito bonito Mas, ô Neb Eu contraindico tu ir aqui, viu? Esse lugar é muito maluco Não vai pra lá É, mano Se você tá falando Acho que é melhor eu não ir mesmo Segue o meu conselho O que importa desse mapa aqui É que eu quero tornar a nossa base O mais escondida de todas E é por isso que a gente tem que fazer Com que o nosso Nick fique escondido aqui embaixo Pra quem passear lá Se divertir no parque Não conseguir enxergar a gente aqui de longe Mano, seria muito da hora Fazer tipo uma barreira aqui em cima, né? Que não desse pra ver o nosso Nick É, então É, se eu te falar que Não dá pra fazer na base inteira Mas dá pra fazer uns pequenos lugarzinhos Você já vai entender Calma aí, ô Neb Mas existe algum bloco que faça isso? Existem alguns blocos, ô Neb Eu vou buscar eles no armazém Você pode voltar a trabalhar ali no PC E eu já volto Ah, beleza Ah, mano Eu queria ir atrás de você Mas tudo bem Eu volto a trabalhar lá Fica curioso aí Eu tenho certeza que Eu vou bugar a mente de vocês Vocês vão ficar impressionados com isso Porque até eu nunca tinha pensado Em um jeito de esconder o nome do jogador Eu até peguei mais itens do que o necessário Porque eu quero fazer uns testes com isso E é bom que esconder os nicks do jogador Vai ser a única coisa que precisa A única coisa que faltava Pra deixar a nossa base escondida suprema Porque até anti-x-ray ela já tem Se a gente tentar fazer um bug de composteira Aqui pra enxergar por baixo da terra A gente não consegue Porque tem um sistema de cavernas inteiro aqui Protegendo a visão da base Que tá logo aqui embaixo Mas isso tudo realmente não serve de nada Se der pra ver o nosso nick lá embaixo Eu tô até dando uma averiguada aqui nos cantinhos Pra ver se não tem ninguém me observando Assim como eu espiono os outros participantes Eu também posso ser espionado, né? Então tem que sempre se cuidar E eu inclusive quero entrar na base escondida Por uma entrada nova que o Chip me mostrou Ele finalmente fez uma caverna de acesso Até a vila das cavernas dele E isso daqui ficou muito bonito Mas o que realmente nos interessa É isso daqui, né? Vamos chegar de fininho E vamos tentar assustar o Onerb Eu não sei se isso vai funcionar Porque afinal de contas Ele já descobriu o sistema dos dutos de ventilação Mas eu posso tentar Ô Tonicão, você acha que eu não tô te vendo aí? Pior que aparece o Nick E essa é uma das falhas do duto de ventilação também Dá pra ver o nome do jogador se movendo aqui, né? Você tá achando mesmo que você tá brincando de me espionar? Oi, Onerb Ah, velho Contigo nem funciona mais Pera aí Deixa eu já sair daqui Tô preso aqui no duto, velho Ah, que brei Depois eu ajeito isso daqui Porque eu quero fazer os testes, Onerb Qual bloco tu quer escolher primeiro? Moldura Baú Placa Barco Bloco de slime Ou cama Meu Deus, velho Quanto bloco Tem uns que funcionam E tem outros que não funcionam Na verdade eu nem sei o que vai acontecer Eu quero justamente testar contigo agora Hum, velho Ó, a cama tem a minha corzinha que é azul Então eu escolho a cama Tá Vamos supor então que a gente faça uma super proteção de cama E coloque cama em cima de toda a base escondida Onerb É Meu Deus Vamos fazer uma micro base aqui? Mano, tá Vamos Inclusive, Onerb É, você sabe o que o Chip tá fazendo ali embaixo? Pô, ele tava fazendo um caminho até a delegacia, mano Tava meio maluco lá com 00 Bacon e tal Se depois você quiser dar uma olhada, velho Depois a gente vê o que ele tá fazendo ali Mas antes vamos resolver um problema que também é dele Porque dá pra ver o nick dele aí de baixo Então possíveis invasores também podem ver lá de cima, né? Hum, verdade, mano Mas tipo assim Será que se a gente colocar cama vai sumir o nick dele? É isso que eu quero ver, Onerb Eu vou colocar essas camas aqui em cima Porque a cama, ela é um bloco Mas ela não é um bloco Então, deixa eu ver Hum Ô, Onerb Você tá vendo o meu nick? Você não vai acreditar, Onerb O quê? A cama, ela esconde o nome do jogador Esse... Não, não é possível Aham Ela esconde, velho A cama Era um dos blocos que eu queria testar O bloco que eu tinha certeza que escondia Era o baú, Onerb Você tá olhando pra parede? Que susto, velho O cara veio pra trás de mim, velho Ô, Né Ô, Né Fica aí embaixo Eu também quero ver se com o baú vai funcionar, então Tá, testa com o baú aí Tá, você colocou o baú em tudo Fica em cima dos baús e você vai ver Que não dá pra ver o meu nome Não dá pra ver Vai lá também Agora você e eu fico aqui embaixo Ó, calma aí Ó, os baúzinhos Aqui até de ladinho É que a gente tá testando numa sala meio apertada Vamos ali pra sala principal da CIA que é melhor É melhor, mano Aqui tá muito ruim É porque aqui na sala principal, Onerb A gente já tem um segundo andar preparadinho aqui Então eu vou subir aqui Eu coloco todos os blocos Vou testando contigo e depois você vê, tá? Ah, beleza, mano Quer que eu fique lá embaixo, então? Aham, aham Senhor assistente de nome Nome secreto do Onerb ali Completamente aparente Será que esse chão aí Ele é a prova de nick? Você ainda consegue ver meu nick ou não? Olha Se eu colocar uma cama rosinha aqui em cima É... O teu nick ele desaparece mesmo Cama verdinha também Eita Ah, mas coloca a cama aí de novo Você consegue ver o meu nick daí de baixo? Eu não tava conseguindo Mas agora eu tô, véi É porque eu acho que eu tava no shift Deixa eu ver se o barco funciona Não, o barco não funciona O bloco de slime ele não some completamente o nick Mas ele deixa muito mais disfarçado, Onerb É como se desfocasse o nick? Como que é, véi? Ele deixa meio opaco, sobe ali Calma Eu não tô te vendo Ah, eu tô vendo agora Mano, ele tira bastante o nick mesmo O baú que a gente já tinha testado Também ele some o nick aqui embaixo Ô louco As molduras agora aqui É... E as molduras, tipo E se a gente colocasse elas Não é uma forma de fazer uma proteção? Acho que é mais fácil, né? É, eu tô vendo aqui que as molduras Elas realmente escondem O problema é que elas têm uma frestinha, né? Entre os blocos Então o teu nick continua aparecendo ali no meio Ah, o da hora da moldura É que dá pra colocar de cima pra baixo Tipo, pendurada no teto, né, véi? Isso é muito louco Verdade, né? A gente poderia colocar no teto Mas mesmo colocando no teto Será que some? E aí... Aí você... Ixi, véi Criou o questionamento Pronto, coloquei aqui no teto Calma Agora a gente muda de posição Eu fico aqui em cima Nossa, ela realmente some quando tá no teto, né? Você consegue ver o meu nome? Ah, mano Eu tô conseguindo ver Você tá conseguindo? É, mas tem moldura no chão Aqui, ó Tenta olhar daqui Tá, se eu olhar daqui Provavelmente não vai dar Olha que engraçado, véi Você passa aqui embaixo da moldura E aí do nada seu nick some Eu acho que eu tô chegando em uma conclusão, ô Nerv Tem mais alguns itens pra gente testar aqui Mas vai ter um problema Sabe qual é? Qual? A minha ideia era fazer o seguinte Não ia ter como fazer uma proteção dessas Toda a base, porque é muito cara Mas eu ia marcar aqui em determinados lugares Por exemplo Zonas de emergência Zonas de segurança Eu ia colocar tipo um concreto amarelo aqui assim Pra gente saber onde aqui é É, em cima desse concreto Ia ter, sei lá, as placas Porque, é, realmente As placas, elas também somem Quer ver? Acaba um buraco É sério? Aham, aqui nessa parede Eu cavei um túnel, tá? O Nerv Tá Você, inclusive, está nesse túnel Atravessa ele pra mim Ó, dá pra ver o Nerv Tá, beleza Lá vai o Nerv Indo de um lado ao outro E agora com placas aqui Em todo esse corredor Eu acho que eu vou ter que me abaixar um pouquinho Ó, corre de novo Aí, ó Tem um nick sumiu Só que a placa Ele some mesmo? Sim, sim, sim Que loucura, velho Você vai ter que ficar no shift Porque a placa, ela Assim como a moldura Ela tem uma brecha gigante Que o nick aparece, ó Nossa, é verdade, cara Aí dá pra ver Mas se apertar o shift Não dá mais Que da hora, mano É, velho E aí eu queria colocar essas coisas Em cima dessa zona de segurança Provavelmente o que ia funcionar melhor É o baú Só que Olha o que que aconteceu, Nerv O problema aqui da CIA É que se a gente tiver esses blocos Que eles realmente bloqueiam o nosso nick Mas vai ter um monte de pedra aqui em cima, né? Porque a base da CIA tá Nossa Dez blocos subterrâneos É verdade E a gente não vai ficar com visão direta pro baú, né, velho? Tipo, daí não... Acho que não vai funcionar É, o invasor ao invés de olhar pra uma cama feia Ele ia olhar pra toneladas de pedra em cima dessa cama E o problema de a gente colocar blocos em cima disso daqui É que ele acaba zerando o efeito Então, na cama, a gente não conseguia ver o nick O problema é que em cima do bloco a gente consegue ver Ah, mano, velho Tipo assim, ele ignora o bloco que tá embaixo de cama, né, velho? É, mas ainda assim dá pra fazer alguma trollagem Esconder embaixo da cama Só que eu tive uma ideia com bloco de slime Só deixa eu limpar meu inventário aqui Calma aí, vamos deixar tudo aqui, ó Esse daqui é o baúzinho do anti-x-ray, velho O baúzinho do tiranique Será que a gente consegue, talvez, fazer meio que um lago de slime Lá em cima no deserto? E aí esse vai ser o nosso anti-nique? Pô, verdade, mano Será? Será que dá? Será que funcionaria? Exatamente aqui embaixo, por exemplo Da sala principal, dá pra fazer um lago de slime Como se fosse alguma coisa radioativa que tivesse vazado ali na NASA Eu tive outra ideia, Tônico Você pode falar que você vai fazer um mega parque de pula-pula E você enche de slime Pode ser, ô Nerb Verdade Então, ao invés de fazer essas zonas aqui de emergência com concreto amarelo Vamos guardar na memória que a nossa sala que a gente tem que correr Caso algum invasor venha É pra sala principal E aqui em cima de tudo isso daqui Vai ter um lago de slime ali Mano, é sério Esse lugar é perfeito Porque daí também tem todas as entradas de duto e tudo mais Então, tipo assim É o melhor lugar possível pra ficar Possível E o principal, né? Tá, ô Nerb Você vai ter que me ajudar a marcar as quinas Pera aí Fica aqui embaixo Vai pra cada uma das quinas E aí eu vou marcando O que que é isso, velho? Mano, que? Parece que tem um slime aí Será que é filho lá do Lima e Limão? Deve ser Ah, velho Se fosse agora eu fiquei com pena Mas não Tá, calma Deixa eu subir ali em cima Eu acho que esse lago de slime vai ser o nosso anti-nick aqui da CIA Mano, tá bom Vai lá, Tônico Tô aqui na quina já, velho Pera aí Deixa eu subir Você tá embaixo, ô Nerb? Eu tô aqui Você tá vendo meu nick, Tônico? Eu tô vendo Ou será que já tem alguma proteção? Eu tô vendo, tá A sala, ela começa bem na bordinha do oceano Isso vai ficar meio estranho Vai pra outra quina aí Calma, deixa eu ir pra outro lado aqui Eu consigo ver o teu nomezinho se movendo Você tá na outra quina? Tô, já tô aqui na outra Tá, é exatamente aqui Aqui, beleza Deixa eu ir pra outra agora? Aham Tá bom Vai ter que ser um quadradão E é bom que eu não construí absolutamente nada aqui Marquei o bloco Olha, tem um invasor aqui que não é bem um invasor É um villager trader Que? Ele quer invadir, velho Não é possível Não quer De qualquer jeito, se ele for invadir Ele leva as lamas dele pra virar amiga do camelo Ah não, velho Eu não quero que o camelo faça amizade com as lamas do vendedor Daí ela vai querer ficar comprando um monte de coisa E eu não tenho dinheiro pra isso não, Tônico Ainda não, ô Nerb Mas a gente vai enriquecendo essa CIA Você vai ver Tá, eu já marquei as quatro quinas Agora eu vou cavar aqui E eu vou fazer um lago de slime Como que não quer nada? É como que a gente, tipo assim, tivesse um lago de slime Do lado da sua casa Qualquer coisa você fala que, sei lá Você ficou maluco Aí você quis fazer um lago de slime Pra ficar brincando de pular, tá ligado? Aquelas exigências de, sei lá De famoso Que vai no show, assim Que pede todinho no camarote Eu queria ter um lago de slime Do lado da minha casa Por que não? É, por que não, né? Ou você também pode falar Que é pro Lima e Limão tomarem banho É, verdade Ô Nerb Será que isso daqui tá ficando meio estranho? Ô, tá bem estranho, na verdade Tá meio fora do normal, né, velho? Tá suspeito? Ué, cadê tu? Ah Eu tô do seu lado, ué Tô te vendo, tô te vendo Verdade Os banners, eles também somem com o Nick Mas, mesma coisa Tem uma frestinha aqui, assim, ó Que dá pra enxergar, ô Nerb Ah, mano Eu achei que você não ia conseguir me ver, velho O teu Nick, ele fica aparecendo e desaparecendo Aparecendo e desaparecendo Mas, o que a gente pode fazer pra disfarçar isso daqui, velho? Ô, Tônico Não tem como disfarçar isso, velho Eu acho que o jeito vai ser deixar assim, mano Ó, o que dá pra você fazer é colocar o lime-limão Tá ligado? Sim, sim A gente pode trazer os slimezinhos aqui Mas eles podem acabar fugindo Eu acho que a gente pode meter o maior migué da história, ô Nerb A gente fala que é combustível de foguete que vazou e tal Aí criou essa poça aqui Ô, é verdade Isso é uma boa Dá pra mentir muito falando sobre isso Será que a gente coloca algum tubo, algum cano aqui saindo do observatório, talvez? Assim, um esgoto a céu aberto Coloca um tubo do Mario aqui Fala que era um minigame do Mario Bros Pode ser, velho Ou é aquela coisa, né? Isso daqui é tipo um teste antigravidade dos astronautas, né? É, pode ser, mano Ô, isso aqui é muito bizarro Mas tem como falar muita coisa pra despistar, né? É, e agora com isso daqui pronto Vamos para o teste final Daqui de cima Eu olhando pelo slime Será que eu consigo ver o teu nickzinho agora? Será? Desce lá pra ver, Nerb Desce lá, desce lá Vamos lá, eu vou descer Eu tô ansioso, velho Zoom! Eu tô correndo muito rápido, Tônico Toma, ele tá descendo as escadarias aí Tá, e agora? Cadê tu, Nerb? Ué, você não tá me vendo, não? Eu não tô te vendo, Nerb Ah, então acho que funcionou, né? Eu não acredito, velho O quê? Eu tô vendo o teu nick, tá? Eu tô vendo aqui através das areias e dos arenitos E aí quando eu venho pra cima do slime O teu nick sobe Você não vê mais? Não vejo Eu não vejo o teu nick, Nerb A gente acabou de criar um anti-nick, velho Mano, isso é genial Tônico, você tem noção, velho? Eu tô conseguindo ver o seu nick, mas você não consegue ver o meu É sério, mano? Ih, velho Não é possível, velho Isso daqui é tipo além, além Agora O que você tá além, cara? Não dá pra ver o nosso nick Tem um anti-x-ray A base tá lotada de armadilhos e passagens secretas E mais Ela é gigantesca, velho Mano, é sério, de verdade Agora a segurança tá a todo vapor, velho Juro pra você E agora sim, ô Nerb A gente pode ficar aqui Na sala principal da CIA Despreocupado Que ninguém consegue nos ver Mano, muito massa Será que vão conseguir ver o nick do camelo também? Ou será que não? O camelo não aparece, né? Só aparece quando a gente olha pra entidade Mas o nosso era o maior problema de todos E agora, ô Nerb Não aparece mais o nosso nickzinho lá de cima Ô, mas é sério Isso é muito massa Porque a gente vai ver qualquer pessoa que passar ali por cima Mas ela não vai nos ver Isso vai dar um suspense danado, velho Quando isso acontecer Nossa, mas isso é muito massa O coração vai ficar a milhão Mas a base da CIA vai continuar protegida